Vamos às informações do João Castro? Vamos lá então? Veja a previsão do Agroclima com o João Castro para os próximos três dias no ar. Olá, amigo produtor, amiga produtora! Uma boa segunda-feira a todos, uma boa semana, uma semana de muito trabalho. Vamos começando aqui, de olho na nossa análise do tempo, vamos ver como é que fica essa semana. Tem condição interessante de chuva para hoje, pode ter chuva no interior de São Paulo. Vamos ver aqui nos nossos mapas como é que fica? A gente já começa aqui com a nossa imagem de satélite, vamos lá. Olha aqui na nossa imagem de satélite a condição de nebulosidade. Tem algumas áreas com nuvens aqui, inclusive com nuvens de chuva, principalmente aqui nessa região aqui do litoral do Paraná, litoral de São Paulo, então pode ter chance de chuva para hoje. No restante das grandes áreas aqui, a gente vê a região central, nordeste, não tem nem nebulosidade. Essa é a imagem de agora da manhã. É um retrato, o satélite ele tira a foto lá de cima e ele está mostrando onde estão as nuvens. Então a gente vê que, por enquanto, não tem nenhum sistema atuando de forma mais consistente para levar chuva generalizada. Vamos ver o nosso mapa de chuva para hoje, então. Segunda-feira, dia 16 de agosto. Olha aqui, as áreas com indicativo de chuva, ali onde a gente viu, na imagem de satélite, a concentração das nuvens. Então aqui, Santa Catarina, Paraná, metade leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, aqui também de Minas Gerais. Toda essa área aqui, tem uma área aqui que não está pintada no mapa, mas tem chance de chuva ainda hoje. Pode chover, por exemplo, pegando aqui de Bauru, subindo aqui, vem até São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Pode ter chuva, tá? Região de Campinas, aqui em Piracicaba. Mas é uma chuva muito fraca, tá, pessoal? Indicativo de chuva, é bom, é uma mudança. Aquilo que a gente vem acompanhando, né? Agora em agosto, já começa a ter umas mudanças de padrão. Então, aos poucos, começam a voltar as chuvas. Ainda tímidas, mas elas já começam a avançar aqui pelo interior do estado de São Paulo, por exemplo. Logo, logo, na sequência, elas chegam para Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, é a mudança de padrão, né? A gente sai da estação seca para a estação chuvosa. Então, aos pouquinhos, as chuvas vão chegando. Então, para hoje, esse é o nosso cenário. Olha aqui no Rio Grande do Sul, ó. Tempo seco, sol, sem chuva, Paraguai também, Uruguai. Um pouquinho de nebulosidade aqui no Uruguai, é um litoral aqui na divisa com o Rio Grande do Sul. Olha na cidade, ó. Santa Vitória do Palmar, terra do arroz, saudade de casa. Olha aqui, ó. Tem chance de chover, tá? Mas é chuva muito fraca. Aqui no restante do país, a área central, tempo seco para hoje. E esse é o padrão, pessoal. As grandes mudanças, elas estão aqui nessa faixa, ó. Do sul-sudeste. Vamos mudar para terça-feira? Vamos ver aqui, ó. Terça-feira, dia 17. Olha aqui, ó. A área de chuva mudou um pouquinho, ela conseguiu subir, ó. E tem chuva aqui, é um indicativo de chuva no sul do Espírito Santo. E aqui, sul de Minas Gerais também. Diminui a concentração da área de chuva, né? A gente viu na comparação com a imagem de segunda, essa área diminui, tá? Porque a nebulosidade, ela vai para o oceano. Mas, mesmo assim, tem uma condiçãozinha aqui interessante de precipitação, embora seja muito fraca, tá? Então, bastante... vale a pena a gente reforçar, pessoal. Tem um indicativo de chuva para hoje, para amanhã, mas ainda são chuvas muito fracas, chuvas tímidas. Mas é aquela coisa, né? É o início do padrão que vai mudando, né? Então, aos pouquinhos, a estação chuvosa vai chegando. A tendência é ter um final de agosto e início de setembro, aí, já com a volta das chuvas. Rio Grande do Sul, para terça-feira, tempo seco. Uruguai, Paraguai também. Assim como todo o centro-sul e centro-oeste, perdão, todo o centro-oeste, tempo seco, e também nordeste, tá? Então, isso para amanhã, dia 17. Vamos chegar na quarta-feira? Olha aqui, ó. Quarta-feira, dia 18. Condição de precipitação somente aqui, praticamente, no Rio Grande do Sul e também em uma parte aqui de Santa Catarina. Mas, de novo, chuvas muito fracas, né? Esse azul aqui é bem fraquinho, ó. Isso aqui não chega nem no amarelinho, né? O amarelinho, você que nos acompanha seguidamente, aí, ó, com frequência, você já sabe. Quando está nessa área amarelinha aqui, aquela chuvinha 10, 15 milímetros, é uma chuva agrícola. Então, quando está nessa, em tons mais aqui, puxado para o azul, verde, é chuva muito fraca. Então, quarta-feira, tendência de tempo seco também, na grande maioria do país, sem grandes alterações. Muito bem, vamos em frente, então, com as informações da meteorologia. E, agora sim, a boa notícia é que muita gente ainda não, quem chegou agora não entendeu a boa informação que nós temos. É da meteorologia, vem chuva para a próxima terça-feira, vai subir uma onda de chuva, uma frente de fria. É uma frente fria com chuvas entrando principalmente, atingindo principalmente o Mato Grosso do Sul, claro que vai atingir o Paraná e o leste de São Paulo. Veja a manchete do Notícias Agrícolas, nós abrimos com ela. A previsão estendida mantém retorno das chuvas para a parte do Centro-Oeste, quando eles falam. O Centro-Oeste é o Sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, etc., Paraná. Veja o mapa, né? Isso é a partir de terça-feira, dia 24. Até lá, condições são de tempo muito seco, baixa umidade relativa do ar, em boa parte do Brasil, com muito calor. Vou abrir as duas telas do NOA, do Programa Norte-Americano de Meteorologia, aí vocês vão entender bem o que vai acontecer. A primeira é até a semana do dia 24 até o dia 28, e depois a segunda que vai do dia 31 para frente. Veja ali, ó. Então nós temos chuvas do dia 24. A de cima é da terça-feira, entrando lá pelo Rio Grande do Sul. Essa é a perspectiva das chuvas, a previsão de chuvas se estendendo mais para o leste, e deixando o Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso, Mato Piba, seco, desculpe, com a continuidade da parte seca. Mas embaixo já mostra o avanço das chuvas na outra semana. Então nós vamos ter uma continuidade, uma abertura de umidade para a partir do dia 24 da semana que vem. Essa é a leitura que nós temos. E a outra informação dá conta que para a final de setembro, início de outubro, as chuvas regulares para a safra de verão vão entrar quase que dentro do calendário. Chuvas calendarizadas. Claro que nós temos que acompanhar, são previsões a partir de hoje. Tudo muda, né? Nuvem, né? Vem uma frente, muda. Essa é a previsão que as projeções do programa norte-americano nos traz, e nós estamos revelando para vocês aqui no Tempo e Dinheiro. Agora, ô Davi, como é que está o satélite nesse instante? Nesse instante, como é que nós estamos no Brasil? Olha lá, as chuvas que nós estamos relatando, está chovendo aqui em Sorocaba, uns pingos também lá em Bauru. Temos informações também de alguma umidade no norte, ali perto de Tambaracá, no Paraná. Então é, onde tem essa imagem da chuva passando pelo Paraná, pegando um pouco de umidade em Curitiba. E o sul do Paraná recebeu, conforme eu já narrei, alguns lugares, como Mangueirinha, chuvas até de 50 milímetros. Então foi bem benéfica essa passagem de umidade ali pelo Paraná, nesta manhã de segunda-feira. Agora, o restante do país, principalmente na Bahia, Tocantins, é seco, seco, seco. Chove no interior do estado do Amazonas e também no norte do Pará, ali no porto de Itacoatiara. Certo? Então está bem. E também temos um pouco de umidade ali perto de Roraima, no leste do estado de Roraima. É isso que nós estamos falando em Roraima. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens da colheita lá em Roraima. Bom, agora vamos ao programa Cosmos. Davi, vamos ao prognóstico do tempo para a próxima semana, a partir de amanhã de terça-feira até a próxima segunda-feira. Então, amanhã dezessete, terça-feira, essa é a situação do tempo. Dia dezoito abre, tudo se afasta. No dia dezenove, tem uma tendência de frente, que começa lá pelo Uruguai, dia vinte. Sexta, avança ali do Uruguai para o Rio Grande do Sul, dia vinte e um, sábado, mas vai para o mar. Vai para o mar dia vinte e um. Dia vinte e dois, domingo, tudo aberto novamente. E para na segunda-feira, vinte e três, todo aberto. Então, só dia vinte e quatro, que a gente tem esperança de ver chuvas avançando pelo nosso país. Eu falei que lá em Sorocaba bateu uma chuva. Está vendo aqui o meu fundo? Está meio achando que nós vamos também receber alguns pingos aqui, alguma chuva aqui no Mato Dentro. Viu, Davi? Olha aí como é que está o tempo. Tchau, tchau.